Pai, nós queremos que o Senhor tenha uma aliança conosco, a Tua Palavra diz isso, essa aliança da parte do Senhor nunca será quebrada, destruída, oh meu Deus, em nome de Jesus, nos aproximamos diante de Ti, vai falando com o Senhor, vai colocando a sua vida, a sua causa diante do altar, diga pra Ele, Pai, a minha casa precisa do Senhor, a minha casa precisa do Teu favor, ó Deus, precisa da Tua direção, da resposta que vem através da boca do Senhor, é a Palavra que sai da boca de Deus, não volta pra Ele vazia, creia nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, E os Teus ouvidos estão sensíveis, estão sensíveis para ouvir meu clamor, Posso até chorar, mas a alegria vem... Creia nisso, Ele é Deus de perto. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Se você quer nessa aliança, declare. Deus de longe, Deus de longe, Deus que não é. Ele é verdadeiro. Deus que não é. Deus que não é. Deus que não é. Estão querendo a salvação. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Mais do que? em nome de Jesus creia essa palavra vai se cumprir na sua casa diga a glória a Deus aleluia, cante sei que os teus olhos sempre atentos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis estão sensíveis para ouvir meu clamor posso mas querer que a alegria ela vem pela manhã mas a alegria vem Ele é Deus de peça e também de longe cante isso és Deus também de longe nunca mudaste o nosso Deus é fiel tu és fiel creia nisso és fiel Deus de aliança Deus oh pai cumpra pai Deus se oh salvação pensando na sua casa hoje em nome de Jesus tudo tudo pode passar tudo pode mudar em nome de Jesus se cumprir se cumprir posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim teus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do aleluia meus olhos vão ver o impossível o que igreja eu levante eu levante suas mãos o mais alto eu da sua voz com a autoridade declare aleluia Deus de aliança Deus Deus que não é homem pra mentir que nem era isso de todo o seu coração vai confessando que você quer nisso tudo pode passar tudo pode oh aleluia mas oh aleluia aleluia pai nós queremos que a tua palavra se cumprirá nesta casa hoje nós queremos meu pai que esta família ela vai se levantar hoje em nome de Jesus nesse dia de consagração de manifestação do teu poder o teu povo se aproxima diante do teu altar oh meu irmão vai abrindo o seu coração oh vai se oferecendo ao Senhor Jesus Jesus poderoso Jesus glorioso meu pai Deus a liberdade de operar nesta casa Deus a liberdade de se travar tudo que está travando meu pai esta pessoa de se levantar na saúde no casamento na vida moral meu pai nesta família nesta família que está prostrada diante desta situação oh meu pai nós clamamos nós invocamos o teu poder nós levantamos a nossa voz da autoridade que há no teu nome e clamamos intercedemos pelo teu povo pra que haja resposta pra que haja resposta nesse dia pra que haja a luz da tua palavra iluminando os caminhos em nome do Senhor Jesus abre no seu coração vai se aproximando diante do altar diga pra ele pai eu creio eu creio que o Senhor vai se fazer tudo que se levantou contra a minha casa oh meu pai é o Senhor alcançando o enfermo é o Senhor alcançando o debilitado esta pessoa que está pensando em desistir esta pessoa que está pensando em retroceder nós não aceitamos pai esta pessoa veio aqui com um propósito meu pai de ver a casa dela no teu altar de ver a salvação alcançando a família dela então creia que o Deus do impossível está operando creia que o Deus do impossível está curando está abrindo portas está transformando realizando a tua vontade com as suas mãos erguidas para os céus glorifique a Ele agradeça a Ele por esta oportunidade diga pra Ele Jesus obrigado meu Deus pela manifestação do teu poder diga pra Ele pai eu creio meu pai que a tua verdade será revelada aos corações diga a glória Deus oh aleluia aleluia Ele não é homem pra mentir a palavra de Deus se cumprir na sua casa hoje então declaro mais uma vez todo o seu coração que Ele é Deus de aliança cante Deus de aliança Deus de quem é igreja? Deus que não é Deus que não é Deus que não é cumpra o teu querer Jesus cumpra a tua verdade tudo pode passar tudo pode mas a tua palavra e vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte toma teu assento por favor Deus que não é Deus que não é